Música 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 Ferrugem? Mais uma vez, tá? Música 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 Com que eu sou da contramão Daqui a mais que você quer falar que a mão não é o caixão O mundo é pobre, escolheu a solidão Eu tenho mais de perto, com o lugar do coração Pé no campo, não Peste no mundo, maldade Se eu quiser você, não faço vontade Se eu disser que sim, vai ser da festa Só que amanhã não se tem saudade Aproveita a chance, morre pro que sabe Representa que eu te dou liberdade Que é ganhar o jogo, vem com a lei Que é a palavra que garantiu o refém Que hoje eu tô de rolê Se por essa noite eu vou peitar você Que hoje eu tô de rolê Essa festa é onde eu vou me seguir Que é pra eu pagar o meu sabor me pede Se eu mandar você o sabor me pedece Mas cuidar do perigo e não se pegue, não Não sou da contramão Daqui a mais que você quer falar que a mão não é o caixão Fico monta pra ver isso, eu sou de pão Eu tenho mais de perto, com o lugar do coração Pede o perigo, não Pede no mundo, maldade Se eu quiser você, não faço vontade Se eu disser que sim, vai ser da festa Só que amanhã não se tem saudade Aproveita a chance e põe o que sabe Representa que eu te dou liberdade Que é ganhar o jogo, vem com a lei Cala a boca e garante o refém E hoje eu tô de rolê Só por essa noite eu vou pegar você E hoje eu tô de laranja E hoje eu tô de theatrical E hoje eu tô de graçado E hoje eu tô de morra E hoje eu tô de réan E hoje eu tô de prix Jogando de ping Mas quando eu tô de E hoje eu tô do Charge É que hoje eu só tô de rolê, só por essa noite eu vou pegar você É que hoje eu só tô de rolê, só por essa noite eu vou pegar você